Música Presidente da República, José Ramazorta, apela para a comunidade atolabela-tau quando a informação loram matene, também a situação de um fenômeno natural que acontece. Também, Ramazorta, apela para a população atolabela-tau que saiba loram matem, mas se a situação não acontece, não tem que loram matem e ida-ida nem o melarão. Não tem que loram matem, não tem que loram matem, não tem que loram matem e ida-ida nem o melarão. Não tem que loram matem, mas se a gente não tem que loram matem e aclaram. Então, não tem que loram matem. E nós, a reação, é uma. Nós não temos uma, mas nós temos uma, ela é sobre a queda de carrega. Obalo é até que, quando é até que é perigoso. Os animais estão em pânico. Os os animais estão em pânico. Então, de repente, os os animais estão em pânico. Já estamos voltando para a população, a toda a população viajar para o transporte, para o transporte, para o transporte. Também é uma forma de ameaça para a vida. A carreira circula, o motor circula. E de 27, a estrada, dort vai, vai, vai parar hein. É, e a Ford, a nota, é raro. E a nota, curioso demais, Hannah Clinton também, o local circula o ambiente, a nota, o local circulificou o ambiente, então escreveu um diretor que contrôle o alimento, mas o local, o local financeiro arrastou marcado, e tirou para oendo. Portanto, Tomem a unha selai, matanhat, lori da rua Lutia, emanapnava baia, hospital Guido Valadares, barretama matanhat, la iacura. La liga pánica, fenómeno, natureza, normal. Minuto e da rescindente. Atraxi turista bo, turista, 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 luboquedas, maia, timora. Ia connava, senacono, ia tutuala, ia taxi, cruxip, se para, perjare, balum, cruxip, balum, bang, dan dauna, perth, tamba, perth, horario, ane, setemun, orniang. Então, se iramos, ia perth, ia cargare, perth, australia. Tura informação na eclipsa solar, ca lorong matanhen, se acontece, ia quinta lorong ruanulu, fulang abril, tinanhen, durante minuto balum nilaran, nunemos, ia oportunidade, sem marca presença, husi turista, no cientista balum, ia timor-leste, hudiharré, no participa, e vento nem. João Bosco Dias, benvinda, simenes, xiemen.